Faltando menos de 20 dias pra começar, nesse último fim de semana o Six Invitational 2022 proporcionou um show de como não organizar um qualificatório internacional. Além de te explicar melhor essa polêmica envolvendo o campeonato, eu vou te mostrar algumas novidades incluindo a nova atualização e uma nova coleção de itens do Six Invitational. Antes de mais nada, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda imensamente o canal e faz com que mais e mais pessoas conheçam e assistam os vídeos também, viu? Vambora! Baseado que na última semana a gente conheceu os balanceamentos preparados pro patch 4.2, nessa semana a Ubisoft compartilhou uma nota bem interessante a respeito. Por enquanto, nós só sabemos que o bug dos gadgets elites não seriam aplicados nos operadores será corrigido nessa atualização nova. Mas a Ubisoft postou que estão investigando o problema do jogo crachá após ficar sem som no Xbox, o bug de você ser expulso por inatividade no Xbox mesmo se movimentando e algum tipo de lag absurdo após ser expulso que eu não entendi muito bem, mas enfim. Ambos problemas foram bastante denunciados recentemente e se tudo der certo, logo mais serão corrigidos. Porém, não esperem eles já sendo corrigidos nessa nova atualização, viu? Que falando dela, deve chegar ainda nessa semana em todas as plataformas trazendo consigo o segundo evento da temporada. No caso, Road to SI 2022 nos preparando pra chegada do maior campeonato do ano que acontece de 8 a 20 de fevereiro não em Montreal, mas sim em Estocolmo na Suécia. Atualização rápida. Durante a gravação desse vídeo foi confirmado que a nova atualização 4.2 e Road to SI chegam no começo da semana que vem e junto uma solução que deve evitar que o som fique dando problema toda hora no Xbox. Além do mais, sempre que acontecer algum problema de áudio irá aparecer um ícone específico indicando um problema. Agora segue o vídeo. Em nota, a Ubisoft comentou que devido a novas restrições no Canadá, organizar o campeonato lá seria impossível, então eles mudaram o campeonato pra Suécia, seguindo todos os protocolos de saúde e sem audiência no local. Eles estavam estudando a possibilidade de fazer o invitation com o público, mas agora com essa nova onda de casos do Parasita ficou meio complicado. Só que nessa mesma nota eles comentaram que estão analisando pedidos da galera pra organizar Wattpotties por aí e que deve rolar sim. Sem contar que alguns streamers e youtubers selecionados poderão transmitir os jogos, aparentemente. Pode ser que seja outra coisa além dos jogos, eles não deixaram explicitamente dito que seriam as partidas do campeonato, mas a princípio a ideia aparentemente é essa. Agora falando de Road to SI e coisas extras oficiais, se é que vocês me entendem. De acordo com os vazamentos, teremos o sistema de uma tela de menu nova por semana com essas 4 artes, onde cada uma delas foi desenhada por um artista diferente da comunidade pra rolar durante o evento que deve durar por umas 4 semanas aproximadamente. E a Ubisoft deve trazer pelo menos um dos estádios já lançados de volta, e dessa vez com uma versão noturna inédita na rotação do evento pra gente testar, olha só. Além de modo de jogo e artes no menu novas, aparentemente teremos uma nova coleção de itens chegando também. A gente não sabe se vai ser uma coleção paga ou se vai ser uma coleção de desafios especiais, mas as Kaling Cards dos operadores que receberam os uniformes do Invitation no Battle Pass atual vão chegar nessa coleção nova também. Sem contar que a pose deles serão aplicadas na tela de escolha do modo de jogo onde o estádio estará disponível. Não chegando por mais de 200 reais tá ok, mas ó, ficaram massa demais hein, fala sério. E não é que tem um problema no meio de tudo isso? Seguinte, de 20 vagas disponíveis no campeonato, uma ainda está em aberto, e alguns times estão disputando essa última vaga pra completar a tabela de combates do Invitational. As partidas do qualificatório era pra ter acontecido presencialmente nesse último fim de semana, mas meio que deu um probleminha. Dois jogadores da Asteres testaram positivo pra esse parasita safado, mesmo seguindo todo o protocolo de segurança proposto pela organização do evento. E durante o jogo entre Black Dragons e Furious Game, a Ubisoft simplesmente parou a partida e anunciou em nota que teria que adiar os jogos, pois a Asteres havia sido desclassificada por esse probleminha com os jogadores. E bom, nessa história algumas coisas revoltaram a comunidade, como o fato da Asteres ter sim como ter disputado ali no hotel sem precisar ser desclassificada ao menos, e o fato da BD ter deixado uma partida onde estavam perdendo de 2x1 sem a derrota ou coisa do tipo. Tanto que o coach dessa equipe que estava enfrentando a Black Dragons comentou que é um absurdo eles estarem sofrendo pra voltar pro seu país de origem, já que esse foi um qualifier com os times da Latam envolvendo a Argentina, México e Taos, enquanto a BD tá treinando o mapa que eles estavam perdendo pra voltar mais forte contra a Furious. E como se já não fosse um descaso a galera da Asteres ter sido desclassificada injustamente, os brasileiros M-King, Bersa e Noves, que já jogaram aqui no Brasil, anunciaram estar fora do time e estarem procurando uma nova organização. Ou seja, eles treinaram e se prepararam pra jogar o qualifier do Invitational pela última vez pra Asteres, e por conta desse probleminha com o Parasita, eles foram desclassificados mesmo tendo como jogar no campeonato pelo hotel. A Ubisoft ainda postou estar estudando uma forma de fazer o qualifier acontecer não presencialmente e sim de forma online, e isso indignou ainda mais a galera pelo fato deles terem feito os times estrangeiros viajarem aqui pro Brasil a troco de nada. E ainda se essa ideia do online der certo, eles terem de disputar as partidas com a diferença de ping, já que em uma partida de BRs contra mexicanos, a diferença vai ser de um 180ms mais ou menos. E pra fechar com chave de ouro, saíram imagens e informações que a situação das cadeiras que os players usaram estavam totalmente destruídas e que mal tinham um café da manhã decente pras equipes. As refeições incluíam um salgadinho e um lanche frio. Só. Então situação bem feia pra ESL principalmente, vale lembrar que em situações assim a Ubisoft é uma das últimas a terem mão nisso, já que é a ESL que organiza tudo e tudo mais, mas que é um desaforo principalmente com as equipes estrangeiras e com a Ateres principalmente, isso é. De qualquer forma, agora com essa rapaziada da Ateres liberada, Novis, Bersa e Kingão podem retornar se tudo der certo ao Brasil e talvez competir aqui pela Zero Zero Nation. De acordo com os rumores, a Zero Zero Nation estaria reunindo esses três, mais o Sexy Cake e o Moringa, ex-jogadores da Team Liquid, em um time só, já pensou? Seria massa ver essa galera toda jogando juntos, mas claro que por enquanto essa informação é apenas um rumor, a janela de transferência deve acontecer somente após o Invitation 2022. Por enquanto vamos acompanhar essa situação e aguardar, logo mais o Qualify acontecerá, Road to S.I. será liberado e a situação melhorará se Deus quiser. Já comenta aí abaixo a sua opinião a respeito de tudo isso e também se você tá animado pro evento dentro e fora do jogo. Comenta aí abaixo que a sua opinião é mais do que importante pra mim, viu? Lembrando que falta um mês exatamente pra gente conhecer o ano 7 de conteúdo e a nova temporada. Então se preparem que tem algumas novidades bem legais chegando por aí. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de partilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e... Até mais galera! Até mais galera!